Vai falar o que dele depois disso? Tem até o vídeo da mãe dela que tem aqui. Tem, tem, tem. Vamos ver esse vídeo. E o Lucas gravou e postou. Quem tudo que esse rapaz tem? Não sabia? Olha lá. Ela vai prejudicar a tua vida orientada pelo inferno. Eu tenho falado isso com você, eu sou um homem. Não adianta você ir pra igreja se eu sou um homem que Deus fala pra você. Deixa ela pra lá em nome de Jesus. Deixa ela pra lá em nome de Jesus. Ela não tem juízo, não tem sabedoria, não tem nada. Tá respondendo todo na foto ali. A mulher é tola. É tola. Nem eu perco meu tempo, gente tola. Deixa ela pra lá em nome de Jesus. Esquece. Você olha e deixa Deus trabalhar. Mas olha que... Ela tá sendo mal assessorada, mal orientada. Ela não tem sabedoria, ela não tem juízo. Eu falei isso pra você. O outro diretor é do dela. Entendeu? Ela é a rainha da mocada preta. Ô, Dona Ione, mas agora... Mas ela me f*** agora, né? Porque agora eu vou ficar com forma de agressor, de machista. Não, eu falei com você. Eu falei com você. Deixa ela pra lá. Eu falei com você. Entendeu? O diabo vai usar ela pra destruir você. Olha... Você não sabe o que é uma guerra espiritual? Você não entendeu? É uma guerra espiritual. O cão vai achar um corpo, vai usar pra prejudicar outra pessoa. Olha... É o mundo espiritual. É o mundo espiritual. Eu te falei isso. Agora eu lhe digo. Por que que ele gravou... Ele conversando com a mãe da Jojo, conversando, fazendo uma ligação, ele colocou... Essa daí é a avó, tá, gente? Essa não é a mãe, não. É a avó que a Jojo considera como mãe. É que ela considera como mãe. Aí, o rapazinho aí, ele tava conversando com a Dona Ione, mãe da Jojo, ele resolveu começar a gravar, gravar com outro celular, outra pessoa gravando, foi na intenção. É. Ninguém começa a gravar uma conversa que eu tô tendo no Viva Voz. Ninguém grava. E acho que a mãe... É, tem mais que fazer. A pessoa gravou porque queria divulgar. Claro. E outra, será que a mãe da Jojo Adonioni sabia disso? Sabia que ele tava gravando? Um vídeo e postou nas redes sociais de voz? Porque ela pode ter até a opinião dela, mas às vezes ela não queria compartilhar, né? Como a gente nunca ouviu ela falando nada da filha, né? Viu que ela falou? Eu já falei pra você outra vez. Quer dizer, ele já teve todas as conversas com ela desse jeito. E essa ele gravou por quê? Né? Por quê? Veja, desculpa, gente. Ou você tem talento ou você não tem. Quando a gente não tem talento, aceita que dói menos ou vai se preparar pra ter. No caso do rapaz, ele só consegue aparecer no vácuo da Jojo. Ele, ela acaba se intoxicando com isso. e acaba perdendo o equilíbrio como ela acabou perdendo. Pior sentimento é a ausência de qualquer tipo de sentimento. Porque agora, o que acontece? Saiu a história da mãe da Jojo que foi falar um monte de abobrinha também pro Lucas. Oh, meu Deus. Ela tá do lado do Lucas ou da Jojo? Do Lucas! Eu não vi essa parte, sério? Não é, Rafa? É isso, Cátia. Então, o Lucas acabou postando um vídeo, né? Agora, falando com a mãe, conversando com a mãe da Jojo, né? E ali, ela fala umas coisas pro Lucas, tipo, eu te avisei, eu te falei. Então, assim, realmente ali já mostrando a ideia, a Jojo e a mãe não tem uma relação boa, né? Então, assim, não tem... A gente sabe que ali tem todo um problema familiar ali, né? Entre a Jojo e a mãe também. A Jojo considera a mãe, na verdade, como mãe, a avó. A avó. E a avó faz tudo pra sua avó, né? Porque a mãe dela, na verdade, foi a avó que sempre cuidou dela, tratou dela, educou ela e tudo mais. Mas, ai... Mas a grande questão aí é que eu acho assim, quem é artista? É a Jojo. Quem é a pessoa que tá na mídia, que tá na fama, que é a pessoa grande da história? É a Jojo. Ele fica falando e ela rebatendo, na verdade, mais prejudicial pra ela, do que tá virado no direita. Ele não tá. Ele quer se autopromover. É que... Desculpa, rapaz, eu nem lembro o seu nome. Fala agora, daqui a pouco já esquece. Ele tem que se promover fazendo coisas boas. Exatamente. Só tá agora falando mal da mulher o tempo todo. Acabou, acabou, né, gente? Bola pra frente. É uma confusão instaurada, né? Porque, assim, ele foi dar entrevista numa rádio, né? Acabou falando ali que pegou umas mensagens da Jojo com outro rapaz e que teria, esse seria o motivo da separação deles. Um dos motivos, na verdade, né? A Jojo ficou peda a vida pra não falar outra coisa e pegou e foi pra rede social logo na sequência. Abriu uma live de uma hora e meia, cara. Tinha uma hora e meia a Jojo lá, vão detonando, falando um monte de verdade, rebatendo ele. Ele, não satisfeito, foi lá na sequência. Noite longa, né? Respondeu. Abriu outra live respondendo a Jojo e aí a Jojo, no outro dia de manhã, quando viu a live dele, foi pro carro e ali no carro ela falou também um monte de groselha. Difícil, viu? Mas não dá pra dar palco pra esse tipo de coisa. Não, não dá. E detalhe, né? Ela tá numa fase boa, tá se utilizando, tá se tratando e de repente se ela dá ali a abertura pra ele...